MÚSICA 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 E aí 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 dё-bárar máy-várarí-jávaná com a verdadeira díl-tô-ho-ya-majbur éh bhi washi same line aí it was a verdadeira dh-cê-bárarí-jávaná dô-bárar com a verdadeira então aqui é a complete agora a adi-fassim que vocêzinha a luz do o óculos em que você está Basta é Isso line Que é Man te Puri Tumse Isso Mãe Change Ho Jata a gente um ah 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 Tu, Mele, Jaha, Meera, Jaha, Hai, Vohan. É bhi pularanê vuale line ki tarah hi hai. É line bazarnê ke bazarnê ke bazarnê ke sari tumse hi. Ab ismei thoda sa change ho jata hai. Tab iske bazarnê ke 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 sari tumse hi. Tab iske bazarnê ke sari tumse hi. Tab iske bazarnê ke 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 bazarnê indúriu nhe nasdaqiyu se souda coi ker lía agora o dêxate como se basta é isi line que bade E aí E aí E aí E aí E aí E aí FILE SE CHALNE LLEGTA E MAI VAARI JAUO MAI VAARI JAUO FILE SE CHALME FILE SE CHALINE FILE SE CHALME Se você quiser ver se você quiser, se você quiser ver se você quiser.